E o meu lugar Eu sou o pé do Ampliquei Eu sou o Marcos do Carvalho Eu sou o Marcos do Carvalho E quem é o quarto da Rio Grande? Eu sou o frio Eu sou o Guilherme Eu não sou o Guilherme Mandaram a saudade em Barça E agora com o bolo? Vc se escandar! Tô mandando pra ficar É que é minha velha É que é minha velha É que o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Ajoelho e chora Ajoelho e chora Quanto mais eu passo o laço Quanto mais ela me adora Ajoelho e chora Ajoelho e chora Quanto mais eu passo o laço Quanto mais ela me adora Ajoelho e chora Ajoelho e chora Quanto mais eu passo o laço Quanto mais ela me adora Ajoelho e chora Ajoelho e chora Quanto mais eu passo o laço Quanto mais ela me adora Manda um abraço pra Fazenda Rio Grande Manda um abraço pra Fazenda Rio Grande Manda um abraço pra Fazenda Rio Grande Tá chegando o som Todo mundo quer cantar Chegaram Vai tocar Uma luta gostosa Vai que chora Vai que chora